A parada é sempre rapidinha, mas atrapalha muito o trânsito nas proximidades das escolas. A cena é comum principalmente na frente das unidades particulares e os responsáveis pelos alunos colecionam infrações. É fila dupla, estacionamento irregular, parada em cima da faixa de pedestres. Quem passa pelos locais reclama do engarrafamento que se forma por causa das infrações. O transtorno aqui, todos os dias, no horário que as crianças e os alunos saem do colégio, é esse engarrafamento horrível aqui. Na rua Oswaldo Cruz, o engarrafamento vai da porta desta escola até o canto da Fabril. A situação na rua do Egito também é complicada. Até do outro lado da rua, os condutores acabam cometendo infrações. Quem obedece às leis de trânsito, como seu Azeias, que estaciona o carro um pouco mais distante e vai a pé buscar a filha, sugere algumas medidas que poderiam melhorar a situação. Teria que ter toda uma programação, uma assessoria de guardas, de agentes. Evitar que na frente do colégio tivesse estacionamento, entendeu? Porque se não tivesse estacionamento de um lado e do outro, ficaria uma faixa para parar, entendeu? E você ter como parar na frente do colégio e seu filho entrar. E você ter como parar na frente do colégio e seu filho entrar.